E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra Galera, o vídeo de hoje, nós vamos em busca do circuito, tá certo que eu já tenho circuito Mas eu vou em busca junto com vocês aí galera, vamos ver se realmente naquela caixa da coordenada tá vindo circuito Mas antes eu gostaria muito de pedir o like de vocês galera, se inscreve no canal e marca aquele sininho E outra coisa galera, deu problema aqui na minha conta no PC, eu estou com problema grave aqui no PC Eu não consigo conectar minha conta no PC, então tô jogando pelo celular tá, não tô em Facecam hoje Porque a minha Facecam não sei o que tá acontecendo galera, também não tô conseguindo gravar Facecam Tá complicado hoje, não é o dia do tuba tá galera Mas eu vou tá abrindo com vocês aqui ó galera, vou apertar aqui pra vocês verem aí ó Olha aí só, tem o disquete aí, tem os cartões ali, nós vamos invadir lá com tudo tá galera Vamos invadir com tudo lá o bunker e depois nós vamos na coordenada Tomara que porra, tenha coisa boa pra gente lá tá, que venha muita coisa Galera, eu tô precisando muito de parafuso tá cara, parafuso pra gente conseguir invadir aquela parada Pra vocês não fazem ideia tá galera, vou trazer um vídeo mostrando pra vocês aí o que que tá faltando pra mim Invadir aquela muralha lá, aquele portão do setor 7 lá Mas vamos que vamos aqui o que interessa aqui galera, que a gente tá com muita enrolação já E vamos lá, vamos colocar que eu enchi aqui ó, e vamos botar um dirigir aqui E vamos com tudo aí, que eu tô precisando muito de... de armas, tudo, tô precisando de tudo né galera A gente precisa de tudo nesse jogo tá, então vamos lá, vamos lá, vamos com tudo aí Beleza, opa, 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 opa Vamos invadir aqui o bunker aqui ó, vou botar um dirigir tá, que eu tô sem propaganda Beleza, tô com 28 de energia ali E vamos que vamos tá galera, vamos que vamos sem enrolação porque Deixa eu ver aqui ó, tem até uma paradinha grátis aqui pra gente aqui, mas Não dá né galera, não dá, vamos lá Espera aí, pô galera, tô tristão sem facecam Porra, complicado galera, complicado demais Vamos lá, o jogo não tá abrindo, deixa aí no comentário quem tá com problema de... Com problema na conta aí tá, eu sou um deles tá galera Ainda bem que eu tenho a conta em dois aparelhos Uma no PC, uma no celular, que se não, eu arriscado até perder a conta Vamos ver aqui ó, galera, tem essa opção aqui ó Do cachorro de verdade, mas cachorro tá complicado, o cachorro não vem pro tuba né galera O cachorro não vem pro tuba, impressionante isso Tô com 6 machos lá e não vem uma fêmea em lugar nenhum mais Acho que aqui eu fiz essa porra do jogo cara Impressionante, mas vamos lá, vamos lá Galera, a diferença aí tem um jogado bastante no PC E agora tô com a dificuldade de jogar no telefone tá Mas essa parada aí, vamos lá, vamos lá Vamos colocar o disquete ali galera Pô galera, tô na vida com vocês né Já prometi pra caramba pra vocês aqui, isso aqui né galera Olha isso Já deixei até uma arminha ali Mas beleza, beleza, vamos fazer as paradas ali Aquela barrinha azul ali a gente tem Vamos colocar aqui o disquete logo aqui né galera Vai chamar na coordenada Beleza Olha isso, chamou na coordenada, show de bola Vamos lá, agora a gente vai abrir nossos caixotes ali tá galera Vamos abrir nossos caixotes Beleza Vamos lá galera, vamos lá Com tudo tá galera, com tudo Beleza, sapeca ele ali Beleza, já era Não deu nem pro fedor parceiro Deu nem pro fedor, vamos lá Vamos sapecar aquele outro ali ó Tá vendo galera, o jogo tá um pouquinho travado tá Todo mundo tá reclamando dessa atualização aí com relação a isso O jogo tá um pouquinho travadinho tá Mas vamos que vamos que Que tá bonito aí, beleza Show Vamos pegar aqui as paradas aqui Cartão verde Vamos abrir aqui essa parada aqui ó Já veio Notificação aqui do YouTube aqui O YouTube também, o Bessa Que tá postando ali um vídeo ali, valeu Ele posta last day também Tá Acredito que você já conhece o canal dele Tá, um abraço aí parceiro Tamo junto Vamos lá, vamos lá Quando comecei a postar last day Ele já postava hein Ele, o Forplay Tem mais aqui É Tinha o Eleven O Nabu Tudo postava antes do Tuba Mas é maneiro, é maneiro, é maneiro Vamos lá, vamos lá Vamos botar aqui ó Tem 22 né galera Tem 22 Vamos colocar nesse aqui ó Beleza 26 Cartona Que a gente ganhou ali daqueles camaradas ali E agora 30 aqui, beleza E vamos abrir essa lata do lixo aqui antes Galera, vamos abrir essa lata do lixo aqui antes Pra gente ver como que vai ser a paradinha aqui pra gente aqui, tá Tem, é Tem as paradinhas aqui na lata do lixo aqui, tá Repara não, o cachorro tá latindo Ô, hoje Ô, ô Moleque Vem uma M16 aqui Top zero Ó Essas comidas aqui Eu vou deixar aqui a carne seca aqui Vou só com elatado, tá galera Essa parada aqui eu também quero Vamos deixar essas paradas aí Vamos deixar o álcool Álcool é bom né galera Álcool é bom Vamos ver aqui nessa outra aqui ó Vem uma Uma AK né Vem uma AK Opa, quatro de combustível aqui Veio Uma pistolinha Vamos deixar o combustível ali Tá galera Não vou pegar nada ali não Vamos jogar pra lá essas paradas aqui Eu vou jogando tudo pra lá Pô, essa chavinha aqui é top Tá galera Essa chavinha aqui é top Mas os parafusos não vem galera Os parafusos impressionantes não vem Vem o motor da moto aqui galera Vamos ver aqui ó Opa, essa daqui Veio meio zoado esse caixote aqui hein galera É moleque Não veio muito bom esse caixote aqui não hein Não curti muito não tá Não curti muito Mas vamos lá Vamos lá Vamos de boa lá Vamos invadir lá Vamos na coordenada Pra gente poder ver se a gente consegue alguma coisa Mais interessante lá na coordenada né galera Deixa eu ver aqui o volume aqui ó O volume tá no Tá bonito O volume tá bonito E vamos lá Vamos lá Vamos com tudo É moleque Deixa no comentário aí galera Deixa no comentário aí Como é que tá A conta de vocês tá Se vocês estão com problema na conta Beleza Porque o tuba tá com problema na conta Tá galera ó Tô indo assim bonito Firme e forte Tá Vamos pegar nossa motoca aqui ó Dá pra ter pego lá O combustível lá Mas tá maneiro Tá maneiro Vamos lá Vamos com tudo É rapaz 29 de energia 92 de vida ali Pera Eu senti que o jogo tá mais lento aqui nessa parada aqui Tá galera O jogo tá mais lento A coordenada Caraca Lá no cafundel do juda cara Só pra gente gastar combustível cara Que não dá pra botar energia ali Rapaz Que doideira Moleque Que isso que é fio Pô podia botar ali pertinho ali É de boa né Mas tá maneiro Tá maneiro Vamos que vamos Que aqui a gente É carne de pescoço né galera Vamos lá Vamos lá Show de bola Show de bola Pô galera Tô procurando outro jogo Pra gente postar junto Com o Last D Mas tá complicado cara Não tô achando nenhuma esperança Esse Ark aí Mobile aí Vim aí Pra gente poder Trazer também Tá galera Vamos lá Chegamos aqui na coordenada Aqui Vamos no miudinho No sapatinho Tem que ser devagarinho Aqui Ah o gordão já viu a gente Esse gordão Ih rapaz Já tá pulando Que que é isso moleque Rapaz Olha isso Camarada tá violento moleque Olha lá Tá dando uma destravada Tá vendo galera Que eu não tô nem vendo ele pular hein galera Ih meu Deus do céu Que apelação é essa cara Rapaz Pra vir cinco cordas Me acuso Não pego não Ah Ali 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 galera Ih 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 Vem um cachorro pra gente galera Olha isso Olha isso Ah eles corrigiram o bug do Do cachorro tá Só tá vindo um cachorro Só eles corrigiram o bug Beleza Opa Não é caixa infectada Show de bola galera Show de bola Eu não quero caixa infectada É É moleque Show Capotou parceiro Capotou Vamos pegar aquele outro ali Por trás ali Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que a gente aqui tá de violência Não Caraca Era ele ali ó Quase que eu Já afundei Já afundei O crânio Tem dois ali hein galera Tem dois ali Vamos trocar pra katana Beleza Vamos trocar pra katana ali Pô Dei mole aí hein galera Agora Não peguei o de 80 O outro atrapalhou Beleza Vamos Vamos aproveitar e comer essa frutinha aqui ó galera Caraca Topzeira demais Cara Aí é topzeira Vamos abrir esse cachote aqui Vamos ver o que vem nele aí galera Vamos ver o que vem no cachote aí Ha 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 Moleque Que isso hein Tuba Isso que é sorte Reclamou pra caraca aí Mas Duas Dois C4 aí ó É Rapaz Dois explosivos aqui Boladão Boladão mesmo Vamos pegar aí Tem até tinta branca galera Tinta branca Dá Em breve a gente vai conseguir Vamos dar mais um rolê aqui Em breve a gente vai conseguir Sabe o que galera Pintar nossa Nossa moto hein Pintar nossa moto de novo A gente para que precisa de tinta branca Vamos dar um rolê aqui para a gente ver Eu acho que já matamos todo mundo aqui hein galera Eu acho que já foi hein Não tem zumbi mais para cá não hein Caraca Tá um lag fodido aqui no jogo Cara Olha isso Vou até dar uma paradinha aí Tá complicado demais Cara Tá complicado demais Vamos comer uma parada aí Beleza Show de bola O que que eu deixo para trás aqui Cara Esse daqui ó Muito importante Para abrir lá Beleza Vou deixar isso aqui Que já está na merda E vou deixar essa parada aqui Depois eu volto para pegar Ah não Nossa moto está ali Pô Esqueci Vamos pegar tudo A moto está ali Beleza Já caímos ali na moto ali ó Show de bola galera Show de bola Vamos pegar O cachorro É o mais importante Beleza Joga para cá Joga o C4 para cá Enche aí ó Tá bonito Joga o motor Motor é motor né galera Show Agora vamos pegar tudo Está ali na caixa ali Vamos pegar até essa corda aqui Vamos pegar essa corda aqui Porque Vai ser útil Uma hora vai ser útil Tá Pega tudo aí Show de bola E vamos embora galera Vamos embora Eu vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Toma junto Abração Foi